Ontem foi um dia cheio para o presidente Bolsonaro. Logo pela manhã, ele se envolveu em uma confusão ali, após ter sido provocado. Ontem eu frisei isso, vou frisar novamente aqui. Ele foi provocado pelo youtuber de Rio Cureleão na saída do Palácio Alvorada, que é a residência oficial da presidência em Brasília. Esse youtuber costuma já ficar ali na saída do Alvorada, fazendo vídeos provocando apoiadores de Bolsonaro. Ele também já é muito conhecido, porque gosta de provocar o pessoal do PT. E aí, ontem, o presidente parou ali para tirar foto. Quem já esteve por lá fazendo foto, vídeo com o presidente sabe como que é. Parou por lá fazendo essas fotos, e aí começou a ser provocado por esse youtuber aí, o Wilker Leão. Aí, de repente, o Wilker falou algumas coisas. Mas vamos fazer o seguinte, nós temos aí, nossa equipe vai colocar em áudio e vídeo para você acompanhar um trechinho do que aconteceu aí nessa história toda ontem pela manhã lá em Brasília. Por que o senhor limitou a relação premiada, presidente? Olha aí o nível do amor. Presidente, o senhor... Aí, presidente, o senhor acha o que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Eu sou, eu estou aqui todo dia, ô Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair para conversar comigo, ô. Tchutchuca do centrão, você é tchutchuca do centrão, cara. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo o que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde para eu ser covarde, seu covarde, tchutchuca do centrão. Ó a tchutchuca do centrão lá. Estou aqui todo dia para te combater, safado. Bora, mano. Você é vagabundo. É vagabundo, estou falando aqui, ó. Na frente do gado do centro, é o dia inteiro. É o seguinte, aí depois esse youtuber foi chamado ali pela segurança, ficou um pouco distante. E aí, posteriormente, o presidente acabou conversando com ele, tirou umas dúvidas, conversaram ali. O presidente respondeu para ele as questões que ele queria, nem todas, porque daí depois já foi colocado novamente no carro. Foi embora, né? E ontem realmente foi complicado. Hoje já vocês vão falar, porque também ontem, mas já em São José dos Campos, no interior de São Paulo, um evento ali de campanha, o presidente estava respondendo questionamento sobre uma matéria que foi publicada no site Metrópolis, sobre uma suposta intenção de alguns empresários bolsonaristas quererem promover golpe de Estado. Aí o presidente se irritou lá com o jornalista primeiro, e depois alguém da equipe tentou tirá-lo da conversa, e ele ficou bem irritado. Ele disse, ninguém bota a mão em mim. E repetiu isso por três vezes, bem irritado. Na noite, na live, ele também deu uma lá nos dedos de um outro assessor que quis corrigi-lo na hora que ele estava falando o nome próprio do Whey Protein, que é o que as pessoas usam ali, quem faz academia, pratica exercício, esse tipo de coisa. Eu vou começar com você, Ângelo. Hicou um dia difícil para o presidente, num dia em que o Datafolha mostrou aí que o Lula tem 47% e o presidente Bolsonaro aparece com 32%. No entanto, Bolsonaro estava nervoso num dia em que obteve crescimento nas pesquisas, se a gente comparar as pesquisas do Datafolha. Pois é, na minha opinião, o rapaz lá que é filiado à União Brasil e que deveria ser candidato a deputado, por não sei por que razão, acabou não saindo, então ele é aliado do presidente, ele foi mal educado. O mau presidente também desceu do patamar e também foi mal educado, porque ele é o presidente, ele tem que manter o negócio. E ele mesmo admite isso, não, que eu sou atacado, eu sou atacado, não quer dizer, tem que saber responder, tem que saber ter sangue frio. Eu só acho que o funk tinha que ser trocado. No decorrer do dia, esses dois casos que aconteceram, envolvendo ele à noite e à tarde, não podia ser tchutchuca, tinha que ser, elas estão descontroladas, porque um presidente demonstrar o descontrole que ele fez, com segurança que bateu no braço dele, para calma, porque ele estava ficando alterado. Então aí você vê que ele realmente não está com a cabeça no lugar, ele está realmente muito irritado, muito nervoso. E eu aprendi uma coisa, aliás, o Adi Assis escreveu sobre isso ontem, na crônica semanal dele. A raiva, o ódio, o destempero não leva a nada. A gente tem casos aqui em Maringá de vereadores destemperados, deputados destemperados, estão pagando por isso. Você não avança com a raiva. A raiva não é um bom condutor, ela não serve para você construir coisas boas em favor da comunidade. Mas, no mais, tudo bem, é coisa normal, o rapaz só cobrou o que o Bolsonaro prometeu antes da eleição e durante o seu mandato. Que não, e que ia governar sem o Centrão, que tinha que acabar com o Centrão, que o Centrão não prestava. E hoje, como todo mundo sabe, o Centrão está do lado da sala dele. Quem, Rafael? Olha, são situações diferentes, distintas. Eu acredito que toda ação gera uma reação. Essa questão do rapaz ter ido lá questionar é uma questão que muitos acabam fazendo, sobretudo aqueles que já estiveram dentro do esquadro do MBL. Eles gostavam muito de fazer isso. Como eu falei, acabou fazendo isso em Londrina também. Acabou apanhando dos capangas do ex-deputado lá, boca aberta. E acaba, infelizmente, tendo esse tipo de reação. Agora, quanto a chamar, por exemplo, o Bolsonaro de safado, covarde, enfim, eu acho que também é um desrespeito. Houve essa ação e, claro, o Bolsonaro, depois que foi chamado de tudo isso, ele voltou. Depois do vídeo que ele segue, o Bolsonaro ouviu, ouvindo aquilo, aquele questionamento, chamando ele de covarde, safado, ele acabou saindo e foi em direção ao rapaz, que daí toda aquela buvuca de ele tentar tampar a câmera que ele estava gravando. E depois teve todo esse AOE, mas depois, no finalzinho do vídeo, teve alguma conversa mais pacífica entre os dois. É bom deixar registrado isso. Eu acho que o Bolsonaro poderia ter feito igual ele fez depois, com o jornalista sendo questionado, parado, ouvido, respondido. É isso. Mesmo que seja uma resposta banal, mas tenha que ter parado, ouvido, respondido. E pronto. A questão realmente dos seus assessores ter pegado ele várias vezes no braço ou até cutucado, viu, vambora, vambora, ele ficou estressado, né? Acho que naquele momento que os jornalistas estavam questionando sobre vários assuntos, ele queria responder e os assessores queriam que ele saísse de lá imediatamente. Então, por isso, eu acho que essa questão não é nada demais, né? Quem morrando ali, no caso, seria ele mesmo. Então, os assessores só ficam tranquilos e ficam de boa que nada mais do que isso. Professor Jorge. O Paulo, o dicionário Aulete, ele incluiu a palavra tchutchuca e tigrão. Isso faz pouco tempo. E é interessante, porque tchutchuca é moça ou mulher bonita, né? De corpo bem feito, meiga e carinhosa. Agora, essas cenas que vimos não são nada de carinhosas. Mas, retomando uma perspectiva, é importante lembrar o relatório de monitoramento da Federação Nacional de Jornalistas. E aqui há vários jornalistas, então, é um documento conhecido. E aí, ele assinala uma média de ataque aos jornalistas de 33 ataques por mês, realizados pelo presidente Bolsonaro. Olha só algumas pérolas. Você tem uma cara de homossexual terrível. Cala a boca. Vocês são uns canalhas. Você não tem capacidade para entender. Você é um mentiroso. Cala a boca. Não te perguntei nada. Deixa de ser idiota. Você não tem moral de perguntar nada. Está falando da sua mãe em um quadrúpedos. São algumas das frases direcionadas pelo presidente Bolsonaro aos jornalistas. E, claro, a mais famosa volta para o jardim de infância. Essa é a prática de um presidente de ultradireita. Fernando Tupan, a sua vez. Ai, ai. Eu vou te falar uma coisa. Essas briguinhas de porta de casa, assim, me cansam bastante. Você ouvir bem, assim, eu não consegui ouvir o presidente Bolsonaro falando nada para o rapaz e muita gente contestando ele na hora de falar. Para mim, é isso aí. O presidente tem personalidade e, pelo que a gente nota, não coloca a mão na cumbuca como o pessoal do Partido dos Trabalhadores. Passou, você, ó, quando terminou o primeiro, o Lula foi para a reeleição, lembra que estavam um inferno as denúncias lá de desvios nos Correios. Então, você vê, o Bolsonaro tem aqui pouquinha coisa. Se comparar, não faz nem cóscas o que foi a administração do Bolsonaro e a administração do PT. Mas, vocês estão falando em pesquisa, saiu uma pesquisa lá no Paraná ontem também ali, colocando o governador Ratinho Júnior na frente e o Bolsonaro dando 20 pontos de lambuja aqui para o Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver se isso vai se confirmar nas urnas. Mas, pelo que tudo indica, professor, a esquerda do Paraná aqui vai mandar o senhor para o Chile lá que talvez tenha mais sucesso. Vamos lá. Agnaldo Vieira. Olha, eu comentei que os dois erraram, né? O youtuber Wilker Leão, ele errou. Depois de levar um pequeno, um leve encoxado ali e aí ele já voltou revoltado e já, aí que ele soltou o tchutchuca do centrão e aí ele já falou, ah, o presidente safado, covarde. Eu acho que aí ele perdeu a razão. O presidente apenas não estava dando moral para ele, então não tinha por que essa revolta. O presidente errou, que depois viu que o camarada estava ali ainda e foi tentar pegar o celular. Depois os seguranças levaram lá para o canto para dar alguns conselhos a ele. O presidente pediu para que não gravassem isso. Olha, não grave não, não grave não. Por que não gravar, né? E o que eu digo é que, após isso, os dois trocaram até algumas perguntas e respostas, mais civilmente. E por que não fizeram isso antes, né? Por que o presidente já não respondeu, enfim. Então, isso tudo, o presidente tem que se tocar que está aí em campanha eleitoral e pode ter até uma grande perspectiva de deixá-lo realmente em situações vejatórias que vão ser usadas aí com a proliferação desses vídeos na internet. Isso acaba refletindo, talvez, na campanha. Em São José dos Campos, quem estava cutucando o presidente para sair fora, porque o assunto já estava transcendendo, era o ministro Marcos Pontes, né? Que estava chamando ele para ir. Depois vem um segurança, fala com o Marcos Pontes, alguma coisa, não sei se chama ele, enfim. E aí, um segurança, alguém da assessoria dele, coloca a mão pela primeira vez nele, ele já vira revoltado e já fala aquilo. Mas mostra como é que está o calor dessa eleição e como será esses 40, 45 dias ainda, até as eleições, a coisa vai literalmente pegar fogo, né? Na live ele foi automaticamente corrigido pelo inglês dele, que não é dos melhores, né? E aí ele já soltou mais uma. Mas esse é o nosso presidente, Bolsonaro. Enfim, segue o baile.